Olá, tudo bem com você? Estamos aqui com a notícia urgente para passar para vocês novamente. A perla tornou, outra vez, fugiu do projeto Pai Resgatando Vidas. E o pior é que a situação da perla agora está um pouco mais complicada, porque a perla está grávida. E além de grávida, ainda está fazendo uso de substâncias químicas, está fugindo sempre do projeto. E a situação ficou mais delicada a respeito da perla nesse exato momento. O Pedro já não sabe mais o que fazer, né? Deu outra oportunidade para a perla de voltar, de reconciliar com ela. Mas a perla novamente caiu no mesmo erro. O projeto Pai Resgatando Vidas foi atrás nessa noite, deu umas voltas lá pelas ruas de Manaus, mas não encontrou a perla. Nesse momento, ela está fazendo uso de substâncias químicas e está, com certeza, prejudicando a criança, né? Que, afinal de contas, gravidez e uso de substâncias químicas não combinam, né? O feto vai ficar prejudicado nessa história. E a perla também. Deixe aí o seu comentário, deixe aí a sua opinião. Até mais. Fique na paz. Fique com Cristo.